A partir de hoje, o gás de cozinha, a gasolina e o óleo diesel estão mais baratos. A redução nos valores faz parte da nova política de preços da Petrobras. A novidade impacta diretamente no bolso dos consumidores. Os combustíveis no Brasil vão ficar mais baratos. A partir desta quarta-feira, a Petrobras reduz os preços dos produtos que são repassados às distribuidoras. A gasolina fica R$ 0,40 mais barata, o diesel cai R$ 0,44 e o gás de cozinha fica R$ 8,97 mais barato por botijão de 13 quilos, aquele usado em casa. Até chegar aqui ao valor efetivamente cobrado ao consumidor final, o preço do combustível é afetado por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margem de lucro da distribuição e da revenda. Mas o que o governo federal espera é que ainda esta semana, o preço da gasolina, por exemplo, que hoje está em torno de R$ 5,49, chegue a R$ 5,20 na bomba. A redução do preço da Petrobras tem como objetivo principal a manutenção da competitividade dos preços da companhia, que agora tem como parâmetro o mercado nacional. Vamos poder comemorar todos os motoristas de Uber, todos os taxistas e principalmente os caminhoneiros, em saber que não teremos volatilidade como o PPI impunha, muitas vezes a cada hora tinha que ter mudança nos preços dos combustíveis, tirando completamente a previsibilidade e até a sobrevivência dos caminhoneiros. Há sete anos, os preços dos combustíveis no Brasil acompanham o mercado internacional. A mudança na política comercial da Petrobras acaba com a paridade de preço de importação, que era baseada nas oscilações do dólar e do mercado internacional de óleo. O que se espera é que a empresa também fique mais atrativa para investidores. O que era contra o investidor é você ser obrigado a praticar o preço do seu concorrente, o pior preço para você. Então, perdia market share, perdia fatia de mercado. Agora não. Nós nos alforriamos de um único e exclusivo fator, que é essa paridade de importação, para ter a liberdade de usar nossas vantagens competitivas a favor do Brasil.